Olá amigos e amigas do YouTube, meu nome é Giane Cardinó e hoje a nossa receita vai ser Arroz de Carreteiro. Gente, que receita passinha de fazer e maravilhosa. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos conferir. Vamos começar o nosso Carreteiro? Bom, a primeira coisa que eu faço é colocar a minha uma xícara de bacon na panela, eu já liguei o fogo, tá? Aí eu vou dar uma fritadinha nele, não vou dar muita não, pouquinho aqui ó, já vou colocar a minha calabresa também, tá? Então amigos, só deixei ele dar uma esquentada e soltar um pouquinho da gordurinha aqui na panela, não coloquei óleo na panela, tá gente? Só a gordurinha do bacon mesmo, então deixei aqui ó, um minutinho e meio, aí eu já vou colocar também a minha uma xícara de calabresa, tá? Uma xícara de bacon, uma xícara de calabresa. Tá picado pequenininho, tá? É pra ficar bonitinho o arroz, tá bom? Vamos deixar dar uma fritadinha também. Ó, o bacon e a calabresa já fritaram, não deixe escurricar muito, tá? Aí a gente vai colocar a carne seca, quem não assistiu o vídeo de como cozinhar e desfiar a carne seca, Eu vou deixar o link aqui embaixo, pra quem ainda não sabe, vai lá, tá? E aprende, é facinho, não tem mistério. Ó, agora eu vou dar uma refogada na minha carne, junto com a calabresa e o bacon, vai todo mundo dourar junto. Beleza, ó, já deu uma douradinha a carne, então agora, gente, a gente vai entrar com a cebola, pode ser picadinha ou raladinha, A minha tá raladinha, ó, tá até com a aguinha da cebola, por quê? Pra eu soltar o fundo dessa panela aqui, tá? Eu dou só uma mexida rápida, pra puxar o fundo e não queimar, e já vou colocar o alho também raladinho. Pode ser picadinho, quem preferir, tá? Agora a gente vai deixar refogar aqui um minutinho, não é muito. Lembrando, tudo isso que eu fiz aqui, tava no fogo alto, tá? Médio para alto. Beleza, amigos? Um minutinho, um minutinho e meio, só pra dourar um pouquinho o alho, murchar a cebola aí, ó. Eu já vou colocar o meu arroz, eu tô com duas xícaras de arroz pra essa quantidade aqui de carne, tá? Ó, aqui eu vou refogar um pouquinho e já vou colocar a água, tá? Refoguei o meu arroz, gente, totalmente desnecessário colocar sal aqui, tá? Tudo aqui já tem sal, bacon, calabresa, carne seca. Então agora a gente vai cobrir de água. Aí vocês vão colocar igual vocês fazem o arroz de vocês aí, ó. É só cobrir aqui de água, gente, ó. Tá vendo que cobriu aqui? Ó, dou só uma mexidinha, não muito. E agora eu vou abaixar o fogo, tampar e deixar o arroz cozinhar. Vocês vão ver que não tem mais aguinha no fundo da panela. Aí vocês vão tampar a panela e deixar cinco minutos o arroz descansar. Aí vai transferir pra onde vocês quiserem. Eu finalizei com salsinha e cebolinha. E agora eu vou decorar aqui por cima com um torresminho. Esse torresminho aqui foi eu que fiz, fiz na panela de pressão. Quem não assistiu o vídeo do torresminho, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Corre aí no canal pra ver, tá bom, amigos? Olha que delícia que ficou o nosso arroz. É um prato simples, rápido e muito saboroso de se fazer. Olha que lindo que fica, amigos. Olha essa fumacinha, esse torresmo crocante com arroz bem gostoso, saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim, amigos. Se inscreve no canal. E não se esqueçam que a Gi ama vocês. Tchau, tchau! Tchau!